Esse é meu brilho E um monólogo muito engraçado diretamente do Teatro Glaucio Gil Teve um incidente no Teatro Clara Nunes Mas eles vieram com força total A produção, a direção e a atriz Que é sensacional Uma grande comédia Teatro Glaucio Gil, eu estive lá Esse é meu brilho Mas é isso, ela briga Por causa da promoção da Descobras de Tecão Real E quando ela me fala assim Promoção, ela... Nisei, corta! Essa mulher não tem terra pra pegar um copo de água em casa Mas ela corta e põe ninguém atrás dele Porque tá voltada Ora, tem que ser a minha de quente, não, mano Não, vai, ela não vai no banheiro, não Tô sentindo que o senhor quer ir Tô tentando fazer a contagem, gente Desde que vocês entraram aqui, eu sei Maluquice de ouro moça Não, pra onde quer que eu vá agora, gente Eu faço contagem, aí, tem de contar Super moça, texto de direção Marcio Azevedo Eles vieram de um tombo O teatro que eles iam rastrear Pegou fogo E o espetáculo deles não pôde se realizar E eles fizeram em praça pública Ali na Gávea Com toda a plateia em volta Ao vivo, por falta de teatro Que é o nosso problema hoje em dia Nós, artistas, não temos quase espaço pra trabalhar E a Glaucio Gil abriu suas portas Todas as quintas-feiras Tiremos esse espetáculo maravilhoso Que é um solo De uma atriz que tá começando no palco Uma atriz que veio de uma outra profissão Com corajosa Ela tá participando de outro estilo de trabalho Que ela tá sendo atriz Vamos ver que espetáculo é esse Vale a pena É uma comédia Bom, hoje a estreia do espetáculo Super moça Diretamente do teatro Glaucio Gil Vamos conhecer a atriz que tá vazando papel Que é a Isabela Van Heck Vamos saber tudo dela Ela não tá sabendo que a gente veio Com licença Estamos invadindo mesmo o camarim Boa noite, Isabela Boa noite, querido Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, boa noite É uma comissária perfeita Você foi comissária? Eu sou comissária, há 19 anos Ainda tô trabalhando, né? Numa empresa aérea Mas resolvi seguir a carreira de atriz Já há um tempo Que eu tinha deixado ela dormindo, né? Adormecida E tô retornando agora com a peça super moça Se você dorme, o avião cai? Não, por favor, né? A bandeja cai? Não, por favor Deixa eu te falar Isso aqui é Milton Meu segundo diretor Junto com o Marcio Isso aqui é o Roberto Que fez o meu visual Maxi, meu assistente Meu camareiro Direção, texto? Marcio Azevedo Legal Deixa eu mostrar a roupita dela Que é original a roupa? Foi desenhada É cópia É cópia de uma empresa aérea Hoje em dia é azul marinho mesmo? Azul marinho E a cinza? Ficou pra trás Ficou obsoleta O que que dá nessa hora da estreia? Vocês vieram de um tombo, né? Vocês foram tombados, né? Foi um incidente Toda a imprensa falou isso Como é que você vê agora essa volta? Há um frio na barriga? Eu sei a resposta, né? Mas ter esse friozinho é normal, né? Tá muito frio na barriga? Muito Sabe por quê? O que que acontece? Todas as pessoas parecem que estão junto de mim São da aviação Você acredita que por incrível que pareça O Roberto trabalhou mais de 25 anos na barriga Então quer dizer Todo mundo que tá junto Sida da barriga Então é que assim Muita gente Então tinha que falar desse universo As pessoas precisam saber que a aviação é um universo bacana E depois de tudo isso A gente tem que brilhar Hoje eu tenho que me divertir Eu tô aqui hoje pra me divertir Porque foi difícil Foi muito difícil Principalmente sem patrocínio Sem ajuda E o secretário de cultura Me ajudou muito conseguindo essa pauta Eu quero agradecer a Andrea Lazzarone Bom Você trabalhando sozinha Você não tem com quem contracenar Então você Parece que você faz uma Ou você faz outros personagens também É, não Eu faço a Pérola, né? Que é o Mairo Moça Que o sonho dela era ser atriz E aí vou contar os percalços que ela passou Pra chegar até aqui E o sonho dela é fazer um clássico grego Que é a Jocasta, né? Só que você vai ver que vai ser de uma forma muito divertida O que que você espera? É uma comédia, né? Sim O que que você espera da resposta do público? No momento que nós temos uma companhia aérea Que não está pagando as pessoas Então isso é muito duro É triste, né? Nós temos vários amigos próximos Que não receberam Tem gente que ficou na miséria Prejuízo Famílias inteiras Você relata isso também? Sim O que que aconteceu? Até a minha história tem muito a ver com isso Porque teve um pagamento, né? De algum percentual da nossa rescisão Eu recebi no primeiro lote em fevereiro E coloquei esse dinheiro da rescisão Porque eu fui Rio Sul, né? Do grupo Varig E foi que pegou fogo O dinheiro no teatro Então assim Eu estou fazendo também isso Pra ajudar as pessoas a se divertirem Porque está tão difícil Tudo pra gente está muito difícil E essa história da Varig também está muito difícil E está rendendo muito tempo Entendeu? Então assim Tem que acabar com isso Então pelo menos Para as pessoas se divertirem um pouquinho, né? Ou está rendendo pra eles muito tempo Eu acho que sim, né? Esse dinheiro está aplicado em algum lugar Que dificuldade é essa pra poder entregar esse dinheiro, né? Agora Depois de ter um plano pra outro tipo de espetáculo Você quer trabalhar com mais gente? Ou continuar em solo? Não Eu vou ser sincera Eu gostaria de ficar um bom tempo com a super moça em cartaz Mas você acredita que é aquela história, né? Você precisa ter um tombo Pra as pessoas passarem e prestar atenção Eu ter feito Junto com a minha equipe A peça na praça Aquilo ali mostrou verdadeira vontade de se fazer teatro Que você não vê hoje em dia Na gávea, né? Então o que acontece? A geração dos meus amigos que estudam teatro A maioria quer ir pra televisão E você sabe que televisão só existe Se você tiver Stanislavski que quer teatro Então você tem que fazer teatro Então assim, agora todo mundo quer fazer teatro comigo Eu digo, agora? Mas não sabe o esforço, a dificuldade Tudo que a gente passa, tudo que a gente estuda Entendeu? Então assim, vamos ver Projeto tem um monte agora Bom, Isabela, está na hora da estreia Gente que a Roca chega sempre antes de tudo Nós estamos sempre em primeiro lugar Então, faça um convite aos nossos telespectadores Você já apareceu semana passada, né? Foi na nossa rádio Acho maravilhoso toda a divulgação Faça um convite, data, hora e local Bom, queridos Eu estou convidando vocês Pra essa temporada aqui no Teatro Glaucio Gil Todas as quintas, às 20 horas As sessões serão no dia 6, 13 6, eu uso, né? 13, 20 e 27 Eu espero vocês aqui para dar boas gargalhadas Vamos todos a seu bordo Você vai servir para a gente coisas? Por favor, vai ter um serviço de bordo maravilhoso Obrigado, sucesso Beijo Você está maquiada já? Essa é uma mulher vencedora, uma atriz Começando nesse setor Mas já começa na aviação aérea há muito tempo atrás Vencedora, vai vencer mesmo Porque ela está fazendo um solo Um solo não é fácil fazer Nós somos de teatro, sabemos isso Sucesso e emigrante para você Obrigada, querido Foi um prazer Vamos em frente, tem mais gente Cara, o meu bom Oh, thank you, thank you, thank you Sorry for nada Uma atriz Uma cantora Uma mensagem Cuidado, amor Cuidado, tia Marcio Vido Depois desse hiato todo, né Vocês voltam no teatro Glócio Gil Um teatro conceituado em Copacabana Como está essa emoção hoje? Então hoje, pela primeira vez Eu estou numa estreia nervosa Eu nunca fico nervoso em estreia Mas dessa Porque tem toda a história Do incêndio Aí depois fazendo a praça em Baia de Chuva E os amigos colaboraram Não sei se você viu o programa Tem o nome de todo mundo ali Que ajudou a gente Então hoje é uma noite especial Uma noite de vitória De colher os frutos dessa vitória De resistir ao teatro sempre Teatro sim Teatro sim Que a gente tem dito pra todo mundo, né? Eu falei com ela Agora ela está tão calma Tão segura, né? Achei tão bonito Parece uma profissional de muitos anos, né? Foi super segura ela Mas é bom Quando abrir a cortina Que dá aquela adrenalina Esse boburinho E tem gente legal na plateia hoje Normal Muito bacana Estou feliz Feliz que você está aqui, querido Feliz que você está aqui Vamos trabalhar juntos Em público, hein? Eu quero muito O expressamento O expressamento É complicado É complicado Quero muito fazer esse texto É um texto meu, hein? É interessante Jura? Você... Posso fazer poesia Eu já estou procurando gente Vou me cair didatando Vamos fazer, então? Vamos embora Vamos fazer um monólogo aí, você? Sobre o telefone Então a gente combina E vai fazer isso Está combinado Palavra do Mar Gente carioca Pelo mundo todo ouvindo Vamos lá falar Nossa querida Jane Você preparou vocalmente Essa atriz Está surgindo? Isso É uma atriz Que tem uma veia cômica maravilhosa Só que ela estava Com pouca resistência vocal Então eu tive que fazer Bastante malhação Do diafragma Bastante malhação Nas cordas vocais Botei bastante pimenta Na voz dela Para poder ter A comicidade Poder falar muito rápido Com muita resistência Com muita graça E vocês vão ver O resultado maravilhoso Mesmo Dessa atriz Agora e o jato Do avião Não atrapalha não? Aquele barulhão Aquela turbina? Ah sim Durante um voo não? É Durante um voo Vocês vão ver Muita surpresa Que vai acontecer Mas com certeza Quando a pessoa Está dentro do avião Tem que botar Fone de ouvido Se preparar E se proteger Mesmo dos grandes barulhos Né? Gente Sereja Algum livro novo Vai chegando aí? Daqui um pouquinho Práticas e Poéticas Vocais 3 Já foi aprovado Pela FAPERD Quer dizer Já ganhamos um prêmio Agora estamos esperando O governador Liberar a verba Né? Avisa a gente Então Nós estaremos lá Presentes Sempre Gente Carioca Do seu lado Obrigada Gente Carioca Essa minha amiga Ilana Ela é atriz Cantora Ministrando aulas também Continua Sobre música Claro Aula de música Teclado Piano Solfejo Lógico Aquela academia da barra Não existe? Na minha casa E na casa dos alunos Eu moro na península Então ali É tudo de bom Você é amiga da atriz Que vai estreando hoje? Sou amiga da VAM Se Deus quiser Depois desse susto No teatro Leblon vai dar tudo certo Porque Teve que acontecer Né? Você sabe o que eu disse Pra ela ontem? Que Depois desse susto Vai ser melhor ainda agora Você que passa Por muitas etapas Você fez muita coisa Na televisão Como atriz Tá com saudade De fazer televisão? Fernando Eu tô montando um projeto Pra televisão Com os meus trabalhos Artísticos Pra criança Bom Sucesso pra você Que bom te encontrar Aqui no teatro Que lá surgiu Uma estreia tão badalada Uma atriz Que passou por tantas E conseguiu o espaço Eles todos Né? Lógico E O Fernando É uma luta Né? Aliás Esse país Esse país é uma luta Tanto na carreira artística Quanto qualquer área Hoje em dia Tá uma coisa muito surreal Mas eu acho que Quando você Faz bem feito Quando você Sabe o que quer E não desiste E não desiste Alguma coisa Em algum momento Acontece de uma forma Que tem que ser Porque tá tudo muito complicado A situação realmente Pra todas as áreas Tá muito delicado Assustador Não é à toa Que tá todo mundo Muita gente Indo embora do país Né? Vamos combinar Mas Pra quem ficar Que dê tudo certo Que esse país melhore Que Esses futuros políticos Sejam do bem Né? Porque só sendo do bem Que as coisas Funcionam Gostoso Pra todo mundo Né? Beijinho pra mim Adorei 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 Sempre Sempre Meu entrevistador preferido Esta É quase parente de mim É por isso Nós nos damos muito bem Eu e você e seu marido Que é um grande médico Mas isso é uma outra entrevista Fernando Resch Continuando aqui Na porta do teatro Cláudio Gil Taís, é de Campos ou Campos? De Campos Numerologia ou não? É Numerologia É mesmo Mas eu também Tem uma coisa assim De sonoridade Porque Taís Campos Ainda mais aqui no Rio de Janeiro Que foi onde eu resolvi Começar minha carreira Achei que ia ficar muito Muito chiado Também achei que ficou bom Esse D Pra o nome ficar mais Mais Sonoramente melhor Você é uma atriz Que ministra aulas Sempre, né? Cursos O que que tá te fazendo Falta no momento de fazer? Entrar mais em cena Novela Teatro Você é uma atriz atuante Eu sei Eu gosto de tudo Mas eu gosto Principalmente de dirigir Adoro dirigir Eu sei que assim Vocês Passam a não me ver Na frente da câmera Mas eu gosto muito De estar atrás da câmera E qual é a sua ligação Com a nossa querida amiga Aqui A nossa estrela de hoje? Foi minha aluna Jura? Exato O trabalho dela É solo É, é E desde que a Isabela começou Eu falei assim Menina, você tem uma veia cômica Você é boa Na comédia Que é uma coisa difícil, né? Comédia é tão difícil de fazer Que bom que ela ouviu E ela tá aí Tá ótima Eu já vi a peça E agora eu tô doida Pra ver de novo Que eu sei que tem modificações Legal Saúde Trabalho É bom pra nós todos Isso aí Beijos É isso aí É uma comédia A plateia participou E riu muito Falta você vir assistir São poucos espetáculos Mas vale a pena Prestigiar essa atriz Que veio de um trabalho Solo Solo é difícil, minha gente Fazer comédia Mais difícil ainda Vamos prestigiar Supermoça Isabela Vanheck Esse é meu brilho